E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui mototaxi com a minha XJ6. Cês tão vendo aqui que eu já arrumei aqui um coletão monstro, né? Porque todo mototaxi tem um colete. E galera, um amigo meu aqui da zona sul de Londrina tem um mototaxi, e ele falou que me ajuda a fazer essa pegadinha. Vai funcionar da seguinte forma, como o mototaxi não tem aplicativo, ele vai me passar as coordenadas da corrida no WhatsApp, né? Porque o Fernandão, mano, o Fernandão é meu brother, e ele vai quebrar essa pra nós hoje. Então mano, eu queria mandar um salve pra ele, um abraço pra toda a família dele, porque hoje o vídeo vai tá muito legal graças ao Fernandão. Então deixa o like aí pelo Fernandão, hein? E mano, eu quero muito ver a reação das pessoas, porque geralmente o mototaxi tá numa 160, tá numa CB300, numa phaser, e nunca numa XJ6, tá ligado? Ainda mais uma igual essa minha aqui, né mano? Que o ronco, ó, tá ligado? Olha o meu ronco dela, ó. Pessoa, cê pede o mototaxi e aí chega o cara com uma moto dessa. Bom, vamos sair daqui de casa agora e vamos começar esse vídeo insano. Bom rapaziada, tô chegando no primeiro destino aqui, mano. Pode pegar o Claudson. Claudson, esse nome é bem familiar. Claudson, e pelo endereço que o Fernando me passou, é aqui, ó, nesse mercadão. Esse é aqui. É o Claudson? É você? Opa! Não, o rapaz mandou eu aqui hoje aqui. Você tá indo ali pra Rua Bélgica? Rua Bélgica. Não, mas aqui é tranquilo. Corrida é o mesmo preço, entendeu? Tudo tranquilo. O Fernando é gente boa. O Fernando arrumou um biquinho pra eu fazer aqui hoje. Você me conhece? Conhece? Então segura então. Ele falou que você criou uma viagem mais rápida, né? Não. Não tem que fazer aqui. Uma viagem mais agilidade? O Fernando é uma viagem mais rápida. Ah, tá de boa. Não, tá tranquilo, eu acho. Você faz esse trajeto aqui direto? Hã? Você faz esse trajeto direto? Claro. Faz. E quanto tempo você demora mais ou menos? Ah, uns 10 minutos. Uns 10 minutos. Quanto tempo será que nós demorou aqui então? É logo ali já. Rua Bélgica é ali, Rua Bélgica. A gente tá balançando aqui atrás. Logo aqui já, né? Eu tô tentando te mostrar que vai demorar aí uns 5, 6. Hã? 5, 6. Na garagem ali? É, quando eu faço. Aí como que você acha aí? Você tem que falar bem lá pra mim, pro Fernandão lá. Ó, pode deixar. Falar que eu sou bem rápido. É, porque, meu. Corridinha aí, ó. Monstra. Segura! É ali então? É ali a garagem? Você trabalha ali? É, tá bom. Ah, entendeu? É, para aqui então, hein? Para aqui, ó. Mas e aí? O que você achou da viagem aí? Foi tranquilo? Hã? Quero de novo. Ó, deu 10 reais aí. Foi o preço que ele me passou lá? Foi. Ó, obrigado, hein? Fala bem pro Fernandão lá de nós. Tamo junto. Aí, rapaziada. Você é doido? Moto Táxi Jotão. Vou fazer o seguinte, mano. Vou esperar nosso amigo Fernandão passar uma corridinha pra mim fazer, mano. Na hora que aparecer a corridinha, eu volto aqui com vocês. No Moto Táxi, acaba tendo menos corrida que no Uber. Sabe? Então, mano, na hora que aparecer a corridinha aqui, eu já volto, mano. E deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal aí também, pra gente trazer mais vídeos igual esse. E deixa nos comentários aí, o que vocês estão achando, que eu vou estar lendo aí todos os comentários. Rapaziada, o Fernandão mandou aqui, mano, o endereço de um cara aqui, que tá indo aqui pra região da Zona Sul. E chegando no local aqui. Chegando daquele jeito de Jotão. Mano, quero ver a reação aí do cara, mano. Se quiser esse passageiro de Uber, que tá esperando, ó. Vamos ver. Frente do Banco do Brasil. Alfredo, você é Alfredo? Alfredo? Opa! Lá do Moto Táxi, o Fernando passou o endereço pra mim vir aqui fazer a corridinha pra ele. Tudo certo? Tudo certo? Tranquilo. Vamos lá? Mike? Mike? Acho que você tem que tirar o boné, senão não... Segura aqui, mano. Segura. Aê. Caraca, a moto dessa, bicho. Você tem medo? Porra. Moto bravo, hein. É. Tem que segurar aqui, senão o negócio voa, hein. Aí ele tá... Tranquilo, né, por ser essa moto aqui. Porra, cara. É. Pode ser uma moto dessa, hein. louca, né? Ele falou que você queria uma viagem rápida. Ele falou que você queria uma viagem rápida, certo? E aí, ele falou assim, ó. O rapaz... Ele falou assim, o rapaz lá tá querendo uma viagem rápida aí, porque tá com pressa. Falou que você queria uma viagem rápida, porque tava com pressa. Caraca, moleque. Não, mas eu pensei que eu fosse pegar uma moto dessa. Tem que virar aqui? Será? Vixe. É nessa rua aqui, não é? É nessa rua que tá o endereço que ele falou. E aí, galera. Esse cara conheceu, será? Tô tentando dar o indireto aqui. Acho que ele tá meio que brisado, hein. Oi, antigão. E logo que o monstro, hein. Desviozinho aqui, ó. Mas ela já chegou. Rápido demais, hein. Rápido demais, rápido demais. Essa aqui, depende da tocada, dá. Depende da tocada, dá. Vou parar aqui, ó. Na sombrinha aqui. Aí. Filé. Deu um cincão aí. Cincão. Aê. Fala bem pra nós, lá. Puxar aqui, ó. Aê. Aê, aê. Guarda dinheiro aqui, né, moleque? Fechou? Fala bem pro Fernandão lá, hein. Rumbardinho, rapaziada. Vamos arrumar alguma corridinha por aí. Andando só na cidade de Londrina. Você é, tio? Ei, caramba, mano. Quero que vocês deixem aí nos comentários que vocês estão achando aí desse quadro. Que, mano, pra mim tá insano, é sério. Tá insano o negócio. Rapaziada, nosso amigo Fernando falou que tem uma corrida aqui no mercado, mano. Agora só não sei qual entrada que é, porque tem duas, né. Tem essa daqui, mas... Não tô vendo ninguém. Será que é aqui? Você é o Fernando? Você é o Fernando? Pediu um mototáxi? Não? Ah, então deve ser outra pessoa. Obrigado, hein. Não é aqui, não. Poxa. Ó. Fernando? Fernando. Tá o Fernando? Opa, mototáxi. O Fernando, lá do mototáxi 20, passou a corrida aqui pra gente? Tá aqui? É. Ah, não. Ah, é bom. A moto de sua mãe não vou, não, né. Vamos aí, você já viu a sua moto aqui antes? Ah, eu não. Eu sei que essa moto é forte, o tamanho que você gosta aí, não. É, o negócio é bruto. Mas não, pode ficar tranquilo. Não vai mudar o preço da corrida, vai dar a mesma coisa. O preço não vai aumentar também, não. Não, a mesma coisa. Pode ir na paz, vai na paz. É, tranquilo. Não, relaxa. É, tranquilo. Hã? Não, vai chegar vivo em casa, não é salvo. Pô, vai de boa mesmo, velho. É. Vai de boa. Não, é, o Fernando falou, o Mike, ele falou, hoje eu preciso de corridas ágeis, sabe? Não, mas peraí, velho. Vou colocar a costa aqui na tela falsa aqui, velho. Você é louco, velho. É, não, mas pode ficar tranquilo. Entendeu? Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo aqui. Tem o mesmo nome do, 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 do dono do, do, do mototaxi. É. Não, eu não vou bater essa não, né? Aham. Não, velho, aqui não é tranquilo. É 20 por hora aqui, pô. Tô, né? Hã? Hã? Já tá segurando aí certinho, né? Tem que segurar, porque... Tá indo ali no shopping. É. Dá aquela passeada. Já namorada, cara. Ah, aí sim, hein. Vai chegar suado agora, de nervoso andar com algo de acertura. Não, vai chegar suado não, vai chegar tranquilo. Tá bom se fosse aqui por cima, né? Nessa, tipo, a rodovia ali, né? E por cima da rodovia ali, deve ser legal. O que o Fernando não falou, eu preciso de agilidade, Mike. Agilidade. Ah, mas eu falei que eu precisava de agilidade, Mike. Nem tanto assim, não. Ele falou agilidade? Ele falou, não, você precisa de agilidade? Você tá atrasado? Tá no horário? Não, não. Eu tava atrasado, mas não precisa de um passe, não. Você tá atrasado, então? Toma, toma. Falei que ela não quer... Agora é 3 e 20. Não, eu falei que ela tá lá 3 horas, mano. 20 minutos atrasado? Tô, mas vai, vai, vai. Ah, mas então vamos adiantar, porque senão você vai chegar só 3 e 40 lá. Você vai chegar só 3 e 40 lá, daí, vai. Chega rapidinho lá pra ajudar você, né? Você pensou a mulher ficar brava lá, que você aí, porque... Ah? Aí, rapaziada. Mano. Tá tranquilo assim nessa... 80. Entendeu? Só quero ajudar o Fernandão. Só ajudar o Fernandão mesmo pra chegar rápido, não... Não, cara, não falta nem ter... Falou de uma moto nessa, não, cara. Ô, o Fernandão falou que ele é agilidade. Fernandão falou que ele é agilidade. Ele é agilidade. E aí, o cara vai cagar nas calças, olha que ele desceu da moto, mano. O que ele desceu da moto vai cagar nas calças. Aê, ó, praticamente já chegamos no shopping. Vamos passar esses navaios aqui, ó. Pra proteger a segurança da moto, né? E aí, ó, viu? Já chegamos aqui, ó. Já estamos na rotatória aqui. Ai, meu Deus, meu coração tá saindo de novo. Falei pra você que era tranquilo, rapaz. Falei pra você que era tranquilo. Você já me viu antes ou não? Oi? Você já me viu em algum lugar antes? Eu não. Nunca? Então você vai ter que ver. Então você vai ter que ver, porque isso aqui é pegadinha. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, entendeu? Eu não sou mototáxi. Não sou mototáxi. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Hoje eu tô sendo mototáxi por um dia. Não, mas pode ficar tranquilo. Você vai chegar bem lá. Não é porque é youtuber que nós não vamos entregar o seu inteiro, entendeu? Peraí, ó. Chegamos já aqui no negócio. Chegamos aqui, ó. Pegar um papelzinho aqui, né? Pra ela poder sair. Dá um papelzinho aí. E aí ia dar 15 reais, mas eu vou fazer 10 para você. Gente boa! Passou o teste aí, ó. Vai ficar onde aqui? Vai ficar encentrado aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo. Deixa eu parar na sombra ali, então, né? Parar aqui na sombra. Parar aqui. Tranquilo? Vai falar bem pra nós lá, pro Fernandão lá. Seu... Seu compadre. Eu falei pra ele que eu tava com pressa, mas não tava com... É. Não, mas se... É. Se você precisar de uma corrida rápida, você me fala aí. Eu tenho medo, você tem que ficar louco. E se inscreve no canal lá, porque... Falou. Mano, o povo fica em choque, velho. Mano, gente, fica em choque, mano. E dá que se acelera a pessoa. Mano, não tem como você não perceber que a pessoa tá com medo, tá ligado? Talvez no microfone aí da câmera não mostra tão bem, mano. Mas... Não tem como se caga. Se caga... É bizarro, tá ligado? Será que passa aqui de moto? Ah, deve passar, né? Não é possível. Passa. Lógico que passa. As pessoas têm que passar em outra cataraquinha. Ainda não, assim... Tipo, tem uma ali, ó. Tem uma ali. Bom. Deixa nos comentários aí o que vocês acham da gente fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. E metinha aqui, ó. De 100 mil likes. 100 mil likes. Só pra gente ver que vocês gostam mesmo do vídeo. Que eu vou pensar em mais coisa pra gente estar trazendo. Beleza? Bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.